E aí, pessoal, tudo jóia? Vamos falar aqui de mais um produtinho hoje que me perguntam aqui no canal. É um protetor solar, mas eu não falei sobre ele aqui pra vocês ainda. Ele não é uma novidade, já tem no mercado aí há bastante tempo, mas não tem resenha aqui no canal. E a gente vai falar sobre o Antelius XL Protect da La Roche-Posay. Pra quem ainda não me conhece, eu sou a doutora Carolina Espanhol, sou médica dermatologista, faço aqui os vídeos pra vocês e faço o que eu faço com muito amor, adoro a dermatologia. Adoro me autocuidar. E aí, aproveito pra passar a mensagem de cuidado pra vocês também. Já aproveita pra te inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho pra receber as nossas notificações, compartilhar o vídeo, vem comigo e pode rodar a nossa vinheta. Esse protetor solar, gente, ele existe em três cores, tá? Três versões. Existe a cor clara, que é essa que eu tenho aqui comigo. Existe a cor morena e existe o morena mais. Então, o morena eu não tenho aqui comigo, mas existe uma cor, então, intermediária entre essa aqui clarinha e essa aqui mais escura. É óbvio que pra minha pele, que é o que a gente vai fazer o teste aqui hoje, é o pele clara, beleza? Me perguntam se esse protetor aqui serve para tratamento de melasma. Entendam, gente, ele não foi um protetor solar desenvolvido para o melasma, igual existem outros aí na indústria, como da própria La Roche, o A.E. Pigmentation, o AVM, fluido clareador. Então, existem protetores que foram desenvolvidos, o Fotodermi M da Bioderma, desenvolvidos para tratamento do melasma. Esse aqui não foi desenvolvido para o tratamento do melasma. Porém, ele é um filtro solar que possui cor, então ele tem ativos na sua composição que vão tornar o protetor colorido. Pode ser que tenha aqui, por exemplo, um óxido de ferro, que daí sim vai nos ajudar no melasma, mas ele tem uma substância antioxidante, que é a vitamina E na composição. Então, para quem tem melasma, ele vai estar ajudando, primeiro, porque ele é um filtro solar colorido, e segundo, porque tem antioxidante na composição, e a gente sabe que os antioxidantes ajudam no clareamento da nossa pele. Ele tem uma textura gel creme, ele é FPS 60. Por que eu falei da textura gel creme? Porque essa textura gel creme, ela é indicada para todo tipo de pele. Então, desde as peles acneicas, das peles oleosas, quanto as peles mais ressecadas, pode utilizar esse protetor solar. E ele ainda é enriquecido com a água termal da La Roche. Esse protetor tem filtro contra raio UVA, UVB e também infravermelho. Eu sempre falo para os pacientes que eu acho muito interessante deixar uma amostrinha do filtro para testar a cor do protetor solar na pele. A La Roche tem uma proposta super legal, porque no site da La Roche, vocês têm um testador virtual de cor. Então, é como se tirasse uma foto do teu tom de pele, e aí ele vai te mostrar qual é a tonalidade do filtro solar que tu precisa comprar. Então, vocês podem acessar lá o site, vou deixar aqui embaixo para vocês na descrição do vídeo, tá? É la rocheposei.com.br barra antelios barra xlprotect, tracinho cores. Vou deixar na descrição para vocês, para vocês poderem fazer o testador virtual, não só desse produto aqui da La Roche, tá? Para qualquer protetor deles que contenham a cor, o pigmento. Ele é um filtro solar da La Roche bastante bom de ser utilizado, porque ele não tem um custo tão alto, apesar dele ser La Roche. A gente sabe que produto La Roche normalmente tem um custo alto, né? Não um valor alto, um custo alto. Mas esse aqui não. Vou deixar aqui a sugestão de preço para vocês, beleza? Bora lá, então, testar como é que fica esse produto. Como eu falei para vocês, eu vou testar aqui, então, em mim, ó, o pele clara, certo? Mas vocês também encontram nas outras duas versões. Esse aqui nem vou abrir. Então, vamos lá ao teste. Eu já conheço como é que ele fica na minha pele. Posso dizer para vocês que ele é um protetor que se adapta super bem na minha cor. Ó, pastinha, gel creme. Vamos tirar o filtro aqui, né? Deixa eu ver como tira. Pronto, vamos lá, ó. Além disso, ele é ótimo, tá, gente? Super sequinho, não deixa aquela meleca no rosto. Eu estou de maquiagem hoje, estou até de pó já, para vocês verem como o filtro solar pode ser utilizado em cima da maquiagem. A gente não precisa tirar a make, nem lavar o rosto, entre uma reaplicação de filtro solar e outra. Olha só, gente, como ele absorve super bem na pele. Espera aí que eu vou pegar o meu café aqui na janela que o marido está trazendo para mim. Obrigada, meu amorzinho. Está quente? Obrigada. Ó, o cafezinho. Quem gosta de café aí, gente? Fala para mim aqui nos comentários. Eu adoro o meu marido. Todo dia que ele faz para ele, ele traz um cafezinho para mim também, porque eu amo. Por falar nisso, você fez vídeo sobre café, né? Você pode falar sobre isso aí e marcar aí. Vídeo sobre café, é verdade, ele tem razão. Então, vamos continuar aqui, gente. Já viram aí a experiência do filtro solar. Vamos voltar aqui para o meu filtro de filmagem, para ficar mais bonita a gravação. Ainda mais que hoje está um dia horroroso aqui em São Paulo, chovendo, frio. Frio não, está calor, mas está chovendo. E era isso. O que mais que eu posso falar a respeito desse produto aqui para vocês? Acho que mais nada. Acho que a resenha dele está pronta. Vamos, bora lá para o versículo de hoje. Vou ler para vocês o que está em Mateus 6, 26. Veja as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem a juntam em celeiros, mas o vosso Pai Celestial os alimenta. Você não tem mais valor do que eles? Ou seja, gente, às vezes a gente está aqui, né? Naquela batalha, naquela luta, todo dia, trabalha, se esforça, junta dinheiro. Mas saiba que tudo aquilo que for de tua necessidade, o nosso Pai vai dar. Então, o que eu quero dizer é que Deus cuida de nós. Ele sabe das nossas necessidades. E tudo aquilo que for para nos prover e de necessidade do ser humano, Deus vai nos dar. Então, confia nele. Era o meu recado para hoje. Um beijo grande. Fique em paz e até o nosso vídeo de amanhã. Tchau, tchau. Se ele cuida dos lírios com tanta beleza, quanto mais dos seus filhos, quanto mais dos seus filhos. E se ele protege cada pardal, quanto mais a quem ama, quanto mais a quem ama.